Carioca 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 Ela é quem manda Ela é a onda Ela é a banca Carioca Ela é charmosa E é desastrosamente dengosa Carioca Carioca É bola e bole E mando endurecer Se tiver mole Carioca é um estado De espírito à beira do precipício Um encargo pro abismo Ou será pro paraíso Carioca é marrenta Mandona, diferente É mandar mesmo quando tá ausente E a estrutura pendular Quando ela passa, cheia de graça Com sua funda, minha maica Um tsunami com uma cachaça E morena louca Vê se nos pulacha Semana que vem tem DVD na laje Juáre na praça Carioca Ela é quem manda Ela é a onda Ela é a banca Carioca Ela é charmosa Carioca E é desastrosamente dengosa Carioca Carioca É bola e bole E mando endurecer Se tiver mole Carioca Tá aí uma mulher Sem medo Qual será o seu segredo Carioca Adora fama Se amarra em dizer que ama E eu amo, amo Seguir os seus passos Carioca é tipo assim Meio peixe, meio pássaro Ela é a onda Ela é a onda Ela é a banca Ela é quem manda Carioca Ela é charmosa E é desastrosamente dengosa Carioca Carioca É bola e bole E mando endurecer Se tiver mole A CIDADE NO BRASIL